Olá meus amigos e minhas lindas Espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus Sejam todos bem-vindos ao meu canal Meus amigos, hoje nós estamos aqui novamente com este lindo chinelo Só que a nossa videoaula de hoje não é decorar o reino E sim só vai ser essa flor que eu vou dar aula somente nela Vou dar um papo e é pedido, ok? Vou tentar atendendo esse pedido e espero que vocês gostem Se vocês gostarem, tá? Deixe um like, comenta, compartilha e inscreva-se no meu canal Ao inscrever-se, toque o sininho para receber notificações de novas videoaulas Observação, essa flor é removível, ok? Olha que coisa linda, tá? E detalhe, ela é bem ajustada no botão, tá? Ó, não sei, a uma, olha só Não cai, tá ok, gente? Então, é isso aí, tá? Vamos lá aos nossos materiais Vou fazer essa flor, eu usei nylon de 35, agulha de 08 mm, tá? Esqueiro, tesoura do tecelão Pérolas de número 5 em duas tonalidades, ok? Agora vamos lá ao nosso passo a passo Eu estou aqui com duas pérolas de número 5, ok? Vou amarrar Estou entrando na pérola lateral Em qualquer uma delas, você pode entrar para esconder o nozinho Esconder o nó A forma como eu escolhi é essa forma Uma pérola de las e outra branca Para formar um design diferente, ok? Então, eu fiz isso Entro novamente aqui É o mesmo ponto que se usa para fazer os lacinhos mais antigos Que a gente tinha A gente tem, né? Ó Agora Eu entro aqui novamente E tá com uma pérola De tom de las E volto dentro dela Novamente Novamente Pego uma lilás e uma branca Desse jeito Entro Dentro do meu primeiro espaço Porque eu estou indo em ordem crescente Tá? Fiz isso Entro de volta na minha pérola Pegar mais uma branca Desculpa Ok Volto aqui dentro da minha pérola Branquinha Novamente Uma lilás Agora eu vou pegar Pra iniciar Minha nova Minha nova carreira Uma lilás Sempre vai ficar nos cantos Vai ficar lilás E a branca no meio As branquinhas vão pro meio Ok? Fiz isso Entro aqui dentro da pérola Branca Novamente Mais uma branca Novamente E venho no mesmo espaço Com a minha última Que é Uma lilás Agora Eu vou segurar Três brancas no meio E nas laterais As duas lilás Mais duas vezes Vou repetir duas vezes Com esse mesmo tanto de pérola Sem aumentar Ok? Aí como é que eu vou fazer? Pra fazer isso Eu vou colocar Uma pérola lilás E uma branca Tá? E vou entrar no segundo espaço E Entro dentro de volta Na branca Agora eu vou colocar Mais uma branca No mesmo espaço Que eu coloquei Anteriormente A branca E Fixo ela Ó Desse jeito Ok? Novamente Mais uma branca E volto No branquinho Desse jeito Ok? Agora eu vou Colocar a minha Lilás Vou repetir o mesmo passo Tá? Uma lilás E uma branca No meu segundo espaço De dentro Pra fora E de fora Pra dentro Tá? Fixo a branca Novamente Mais uma branca Eu posso fixar Mais duas brancas Tanto nesse espaço Como nesse Agora eu vou Estou fixando Nesse espaço Aqui Da agora Foi no anterior Ok? Ó E continuei Com as três No meio As três Brancas No meio A partir De agora Nós vamos Começar A diminuir Ok? Então eu mantive Ó Uma carreira Uma, duas, três Carreiras Com o mesmo Tanto de pedra Viro o meu trabalho Agora Vamos diminuir Vamos entrar Em ordem Decrescente Ó Aí eu venho Aqui pro meio O meu segundo espaço Aliás Entro de volta Na minha branquinha Pego mais uma branca Ao invés de entrar Nesse espaço Fazer duas daqui Ou duas aqui Agora é de uma Por uma E vamos Diminuir Agora Vamos pra Lilás Já Antes No meio Eu tinha Três Brancas Agora Eu tenho Somente Duas Ok? Olha aí Agora Vai ficar Três Dois E um Agora Eu vou pegar Mais uma Lilás E uma Branca Desse jeito Entro aqui Na minha segunda Volto aqui Pego mais uma Lilás Agora Vem com duas Lilás Encaixo Encaixo E subo Na minha segunda E vou pegar mais uma Lilás Pra encerrar A pétala Dessa Fio Volto Lilás Aqui Opa O tiro Saiu Pela Colatra Então Ao invés Se você não Observar Bem Ao invés De você Passar Fora Você passa Dentro E volta No mesmo Ó Ok? Fiz isso Aí você Realinha O seu Trabalho Como? Fazendo isso Aqui Volta Dentro De todas As lilás Que estão Nas laterais Ó Ok? Ó Continua Alinhando O seu Trabalho Tá? Fazendo Dessa Forma Ó Ó Tá? Ó Ó Por esse jeito, ok? Agora, eu vou sair daqui, entrando novamente para fazer a junção e vou passar entre as pétalas agora, para chegar aqui embaixo, lá na minha primeira mão. Essa flor, você vai repetir 5 vezes essa pétala, ok? 5 vezes essa pétala. Aí, eu já voltei, estou aqui, né? Na minha ponta ficou só uma, então, aqui onde ficou as duas é para fazer a junção. Então, entra aqui, entra aqui, aqui, novamente aqui, aqui. Aqui. Agora, passo aqui para o outro lado. Pego novamente, entro aqui, entro aqui nessa e já passo direto para a próxima. Pronto. Fiz mais uma união, ok? Pronto. 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 Então, entro aqui. Pronto. Entro por mim essa e passo para a minha próxima. Pronto. Pronto. Vamos fazer a última. Entro nessa e mais nessa aqui, desse jeito, agora eu já entro na segunda, faço a mesma condição, entro nessa aqui novamente, puxo. 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 Entro nessa e vou para a próxima. Puxo. 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 Estou vendo aqui. Vocês estão vendo? Não, fiz a janção, como ela ficou, ok, agora eu vou, agora eu vou rematar, tá? Vou entrar aqui, ó, vem aqui, ó, dois nozinhos, novamente, meus nozinhos, opa, vou entrar aqui, já passo para a próxima, vou escondir o meu nozinho, agora eu vou mais uma vez, fazer isso, pronto, vou tornar os três, entra aqui, esconde o meu nó, vou entrar mais aqui, e aqui, e encerro o meu fio. Gente, mais um trabalho pronto, aí o que vocês vão fazer com isso aqui, ó, encaixar, ela vai se tornar uma removível, ok, olha que rico que ficou, gente, aí vocês podem estar fazendo dois, e agregando aqui, tá? Agora eu vou encerrar o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem de verdade, deixa um like aí para a Cleo, comenta, tá? Compartilha e inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toca o sininho para receber notificações de novas videoaulas, ok, meus lindos e minhas lindas? E hoje, um beijo, um abraço forte, um beijasse no coração de cada um de vocês, tá? Vai para todos, tá? Espero que vocês gostem, ok? Olha, espero que vocês gostem, tá? É, eu atendi um pedido novamente, tá? Gente, agora fiquem com Deus, porque eu fui! Tchau! Tchau!